Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar a torta típica da cidade de Ferrara, aqui na Itália Que todos amantes de chocolates vão ficar loucos Estou falando da torta Tenerina É uma sobremesa fantástica E uma coisa é certa, seu intenso sabor de chocolate faz todos concordarem É uma torta com poucos ingredientes e sem fermento Que tem a particularidade de permanecer baixa e úmida por dentro Assim como sugere no dialeto de Ferrara, também é conhecida como torta taclenta Que traduzindo do italiano para o português significa pegajoso ou pegajosa Uma sobremesa simples e fácil de fazer, com sucesso garantido Agora eu deixo de blá 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 e vamos aos ingredientes Primeiro que tudo acende logo o forno para ficar bem aquecido Na hora que estiver tudo pronto, o forno já está pronto Agora eu já untei aqui ó, uma forma de 28 cm Eu passei manteiga e polvilhei com farinha A forma já está pronta Agora vamos a todos os ingredientes 4 ovos Depois eu vou separar a clara da gema 70 gramas de farinha de trigo Para uma versão sem glúteis, só usar a mesma dose de farinha de arroz 200 gramas de chocolate fundente 120 gramas de manteiga 130 gramas de açúcar Hoje eu estou usando açúcar de cana integral, mas pode usar o açúcar de sua preferência E no final, quando a torta já estiver pronta, vamos precisar de um pouco de açúcar de confeiteiro para decorar Então meus amores, para iniciar a torta Tenerina, vamos começar com a manteiga e o chocolate Vou colocar o chocolate aqui nessa panela em banho-maria E vou derreter a manteiga nessa outra panela Quando estiver tudo derretido, só misturar os dois Bora lá! Pronto, o chocolate e a manteiga já está pronto Tudo derretido, tudo já prontinho Agora é só reservar para esfriar Não pode misturar o chocolate e a manteiga quente nos outros ingredientes, tá bom? Vamos reservar e preparar os outros ingredientes Bora lá! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido já para se inscrever agora aqui no canal Ativa o sininho e compartilha bastante Ativa o sininho e compartilha bastante É muito importante para a divulgação do canal Para outras pessoas saber que esse canal existe E assim me incentiva mais de trazer sempre vídeos aqui para vocês, tá certo? Deixa o seu like também e o comentário aqui embaixo É muito importante, beleza? Agora vamos pegar as quatro gemas e colocar nessa tigela de vidro Com a metade do açúcar A metade E mexer com o fuê Se tiver um fuê elétrico, melhor ainda Mas eu não tenho Vou mexer com o fuê normal, tá bom? Me acompanha aí Depois de tudo misturado Agora vamos colocar o chocolate que já está frio E vamos misturar tudo de baixo para cima Assim, ó De baixo para cima Bora lá, me acompanha aí Agora vamos colocar toda a farinha E misturar novamente Da mesma forma De baixo para cima Depois de tudo misturado Agora vamos preparar as claras em neve Com o restante do açúcar Tá certo? Bora lá É que eu gosto Agora vamos bater essas claras Para ficar em neve Quando já estiver em neve Vamos acrescentar o restante do açúcar Tá bom? Me acompanha aí Pronto Já está prontinho Agora vamos finalizar a torta Ficou escuro por causa do açúcar Tá certo? Agora vamos finalizar Vamos colocar tudo na torta Bora lá Vou colocar toda a clara aqui Com açúcar E misturar tudo novamente Sempre de baixo para cima Tá certo? Já prontinho Agora vamos colocar tudo na forma Para levar ao forno Pré-aquecido a 180 graus Por 30 minutos Olha só meus amores Já prontinha essa delícia Para ficar mais delícia ainda Vamos pegar o açúcar de confeiteiro E porvelhar em cima de toda a torta Assim ó Hummm Que delícia Fica muito boa Muito gostosa mesmo Vamos polvilhar tudo Para ficar mais gostosa ainda Agora é só partir um pedaço E saborear Olha isso Fica crocante por cima E bem tênera por dentro Olha isso Olha isso que delícia Hummm Olha só Sara Torta de chocolate Sarinha Hummm Olha só Sara Como fica Que delícia Agora é só saborear Né Sara? Vai comer? Fala mulher Sim Ok Viram só meus amores Que delícia Sucesso garantido Faça você também E tire uma foto E me marque lá no Instagram Vou deixar aqui na telinha O meu Instagram Marque com a hashtag Delícias da Nivea Santos Que no próximo vídeo Eu vou estar mostrando aqui A receita que você fez Aqui do canal Tá certo meus amores? Muito obrigada por assistir Fique com Deus Um mega beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau tchau